Finalmente o meu carrinho novo chegou! Ah não, ele está sem gasolina! Ainda bem que eu tenho aqui muitos galões de gasolina Onde eu posso encher todo o tanque Deixar o meu carrinho com o tanque cheio Deixa eu encher tudo aqui Eu acho que ele vai ficar com o tanque cheio com 3 galões Porque cada galão enche 50 litros E é 150 litros para encher o carrinho aqui Deixa eu colocar isso aqui no cantinho E agora sim, está cheio! Outra coisa que eu também quero fazer É pintar o meu carrinho Para ele parecer que é o meu carrinho Então eu vou pintar aqui de laranja Só deixa eu mexer aqui um pouquinho E pronto! Olha como que ficou! Muito, muito bonito mesmo Vamos dar uma voltinha É bom demais estar de volta Para quem não viu o vídeo Quando eu perdi o meu carrinho O Rafael lá de cima Ele fez assim, pegou esse carrinho O meu carrinho antigo E fez assim Só que lá de cima Lá da esmeralda E daí o carrinho caiu bem certinho Aqui no fogo E acabou explodindo Olha aqui, restou até os ferros dele Então, meu carrinho novo É tão bom ter um carrinho novo Vamos aproveitar aqui a pista do condomínio E já dar uma super volta No condomínio inteiro Nossa, estou ficando bom Mesmo alguns dias sem carrinho Eu ainda não desaprendi Foi por pouco ali Não, trobei Não, eu caí aqui também Errei a pista Ah, deixa eu testar A nossa pista nova Aí, ó A rampa Vamos testar ela Nesse exato momento Aqui eu preciso ir devagar Com muita calma Pra quem não ouviu o vídeo também A gente construindo A rampa Mais alta Do mundo Uhul Tcharam Nossa Olha Pra isso É muito Muito Legal Mas agora Eu estava aqui Pensando É E chegou a encomenda De muitos De muito galão De gasolina Como vocês viram E também escada Pra mim fazer uma rampa Mais uma rampa Pra gente descer Pessoal Então eu fiquei pensando Aqui agora E se a gente faz uma rampa Aqui, ó Já tem a rampa de velocidade máxima Só que não tem Velocidade máxima Pra descer Então, ó Essa daqui Manda a gente pra cima Em formato de rampa Mas pra baixo Em formato de rampa Não tem Só tem em linha reta E desse jeito Então Como não tem como a gente construir Isso Eu pensei em fazer Uma rampa Tipo Essa escada aqui, ó Só que pra gente descer Então imagina A gente vem nessa daqui Andando E Quando chegar lá De vez eu cair direto no chão Igual agora Eu caio em cima da rampa Nossa Isso vai ser Legal demais Ih Então O que eu quero fazer aqui Eu vou mandar o meu carrinho pra longe agora Ah não Se bem que eu não sei Se eu posso fazer isso Ai, ai, ai Vamos lá Vamos lá Vai Uhul Nossa Eu preciso Eu preciso Tentar Conseguir pegar o meu carrinho Não Ai, ele fica parado Ainda bem Nossa Ainda bem Olha ele aqui Ele está bem aqui Hum Vamos subindo Aproveitar Que já estamos chegando E o que eu quero fazer É uma rampa Saindo daqui E a gente vai Ai Nossa Eu estava com o carrinho na mão Foi por pouco Ih Deixa eu construir isso daqui Isso daqui vai ser provisório Tá bom Vocês viram que eu consigo passar ali Mas quantos que eu consigo passar Estando aqui em cima Será que eu consigo chegar aqui Com o meu carrinho Eu não sei Então é pra isso que eu estou fazendo Essa plataforma Pra fazer uma marcação Eu não faço ideia Se isso daqui vai ser pouco Bastante Então pra garantir Pra gente não precisar dar essa volta de novo Eu vou fazer já uma plataforma Bem grande Assim Hum E aqui eu vou vir Mais alguns blocos Hum Mais um pouco Aqui Prontinho Agora A gente já consegue Ver até onde O meu carrinho vai Depois Que a gente sai da rampa Então ó Vou jogar ele lá pra baixo Nossa Ele foi muito longe Eu vou Eu vou Eu tenho que tentar deixar ele de lado Será que eu consigo Eu não sei Aqui Consegui Uou Nossa Eu passei Eu passei Eu passei os 3 blocos Vocês viram Então eu não acredito Que eu consegui passar Aí Então eu vou Fazer Mais 2 ou 3 blocos E daí a gente faz Novamente o teste E depois eu vou descer Uma super rampa Com essa escada Se vocês quiserem Eu posso até fazer Uma passarela Aqui assim ó Com velocidade Uma pista rápida Aqui no chão Porque ó Já temos a calçada normal A pista de trem Ali né Com os trilhos E podemos fazer Uma pista Igual essa rampa Só que no chão Pra quando a gente Tiver na estrada ali A gente anda Super rápido Hum Vamos fazer Mais um teste Uhul Ha A melhor coisa É Essa Super rampa Aqui Pronto Nossa Foi por pouco Deixa o meu carrinho Aqui mesmo Já na posição E vocês viram Eu passei uns 2 3 blocos Daqui Então Talvez Se eu fazer Mais 3 aqui Nossa Isso aqui vai ser arriscado Mas vamos lá Eu preciso testar Vou jogar o meu carrinho Só um pouco mais Lá pra baixo Só pra garantir Que a gente vai pegar O impulso Não, não, não Nossa Aqui Vou colocar ele de lado E já vamos sair Rapidinho Não Nossa Deu certo Deu certo Eu já posso começar A descer A super rampa E meu carrinho Explodiu Não, 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 não Não Vou ter que construir outro Passou muito tempo Já Fiquei 2 dias e meio Construindo Aquela escada Que tem 5 de tamanho Até lá embaixo Já fiz as medições Enquanto isso Chegou o meu novo carrinho E agora Também chegou As pistas rápidas E é isso Que a gente vai usar Agora Primeiro Eu preciso abastecer Encher o tanque Novamente Porque Quando o meu carrinho Tá em super velocidade Ele acaba Usando muito combustível Então Eu preciso encher ele Super rápido Vai, 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 vai Encheu Só falta mais um Vamos lá 3, 2, 1 E Tá pronto Agora Chegou a grande hora Eu vou fazer o teste Aqui com vocês Mas não vai ser O teste oficial Porque Não vai ter A nossa Não vai ter aqui A nossa A nossa pista rápida Então Eu vou ir lá Olha só Começou Vai Eu tenho que Eu tenho que tentar Ir retinho Senão eu vou voar Pra fora E agora a gente pode, pessoal Descer em segurança Pena que o meu carrinho Ele não anda tão rápido na escada, né? Hum, será que se eu tirar Ele anda mais rápido? É que ele só tá andando com a parte de trás Porque é a descida Mas é o melhor jeito Da gente não explodir o nosso carrinho novamente Porque, vocês viram Quando a gente cai ali A gente acaba explodindo O carrinho Então, vamos descendo aqui Ainda tá em reforma A gente pode fazer novas coisas Mas olha o tamanho dessa rampa Estamos descendo a rampa com o carrinho Mais rápido de todos E agora que tá Eu quero começar a fazer Uma pista rápida Daqui até lá Mas eu não sei a direção certinha Então Eu vou ter que fazer de lá pra cá Aqui, ó Pra gente vir depois Porque olha esse caminho todo Que eu vou ter que percorrer Até chegar Lá na ponte Então isso não é legal Não é nada bom Aqui, ó Eu quero fazer Esse caminho Que é a mesma coisa da rampa Só que pra Isso daqui, né? Pra no chão A pista rápida E eu tenho que colocar Nessa direção Senão não funciona Aqui, ó Nossa Isso daqui vai dar um trabalho Só uma já é o suficiente, tá? Eu vou ter que ficar Equilibrando Pra não Sair da pista Mas a gente já vai poder Testar ela Aqui Quebra essa E vamos colocando Até A gente Chegar lá Tá longe ainda Nossa Tá longe Dei ideias Eu tive uma ideia legal aqui Eu tive uma ideia legal Eu vou fazer agora No lugar dessa escada De cada escada daquela Eu vou colocar uma pista Dessa daqui Então vai ser vários degrais Vai ser tipo assim, ó Quer ver? Eu vou colocar uma aqui Aí depois vai ter outra aqui Assim E vai ser uma escada Eu acho que vai funcionar A gente vai conseguir Aqui, ó Eu vou vir aqui E começar a quebrar Essa parte da escada E daí Eu vou colocar Uma pista Assim Então todas as vezes Que o carrinho Bater a roda de trás Aqui Ele vai dar uma acelerada Então eu acho Que vai ser um jeito Da gente conseguir Descer muito mais rápido O problema vai ser Trocar Tudo Isso daqui Passou mais um bom tempo Fiz muitos upgrades Terminei a pista rápida Fiz tudo Que tinha que fazer Pessoal E agora sim Chegou a hora Vamos testar Essa pista A subida E a descida Agora A rampa Subindo E a rampa Descendo Eu não testei ainda Então esse vai ser O primeiro teste Esse daqui A super Velocidade Incrivelmente Veloz E agora A parte da rampa Nossa 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 Olha aqui Funcionou Funcionou A gente toma Uns efeitos Pra frente Não Ainda quebrou Meu carro Não acredito Não acredito Nisso Vamos ter que ver O que vou ter que fazer Pra que o nosso carro Não quebre Talvez uma rampa Mais plana Mas ficou muito legal Sério Muito legal mesmo Agora é a hora Da pista rápida Tá Vira aqui Vou bem devagarzinho Porque aqui eu não preciso Nem acelerar Pessoal Eu só preciso Ficar reto Nela Não tô nada reto Vai Uou Olha a velocidade Nossa Bem melhor E eu vou daqui Lá ainda Não Eu fui pro lado Agora já era Já estraguei tudo Não 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 Aqui vai dar pra ir rápido de novo Nossa É difícil Sério É uma coisa que é difícil De usar essa pista rápida Porque qualquer viradinha A gente já sai da pista Mas ainda assim É muito melhor E a gente chega Muito 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 Mais rápido Então pessoal Se inscreva no canal Ajude A gente a realizar O nosso sonho De alcançar A marca De 2 milhões De inscritos Tá bom Então é isso Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau